E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo super insano e muito top nesta segundona dia 31 de maio de 2021. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um revival, podemos dizer assim, para quem quer fazer o Terrorbyte moded, aproveitando a deixa de estar aí né galera funcionando o glitch da gente está modiando aeronaves com o Terrorbyte. Então vou mostrar na íntegra, tá galera, um tutorial completo tanto para o PS4, Xbox One e PS5, se você quiser fazer o Terrorbyte personalizado. Por que personalizado? Galera, vocês podem pegar com um amigo, tá? Mas se você quiser fazer um do jeitinho que você quer, então siga os passos e não pule o vídeo. Vocês podem ver que eu já tenho o meu aqui, o original, a gente precisa ter, né? Precisa ter a boate, tá? Enfim, eu sei que muitos já sabem fazer o glitch, mas para quem não sabe, e muitos me pediram para estar trazendo novamente, justamente por causa do glitch das aeronaves, ok? A gente vai necessitar de ter a a garagem da boate, né? Que é do Terrorbyte, com o Terrorbyte e aqui também vamos precisar do subsolo número 2, ou seja, nível 2. Por quê? Porque o Terrorbyte, quando a gente pega do amigo, só dá para armazená-lo aqui dentro. Eu vou mostrar nos detalhes. Chegando aqui na B2, galera, vejam só que a gente vai deixar veículos que você quer transferir a tunagem para o Terrorbyte. Então, já deixa aqui dentro o carro que vai passar a tunagem para o Terrorbyte, tá? Lembrando, a gente não vai perder este veículo, tá galera? Não perde. Eu vou mostrar lá no final como a gente vai fazer para estar recuperando 100% o nosso veículo. aqui na B2, ela precisa estar completamente cheia, pois vamos precisar posteriormente de estar fazendo uma substituição e a garagem precisa estar cheia. Outro detalhe, estamos numa sessão pública inicialmente para a gente estar bugando, tá galera? E também vamos necessitar da ajuda de um amigo. Então, já chame o amigo para a sessão, tá? Pode estar cheia, pode estar mais ou menos, não vai dar certo do mesmo jeito. Na sessão de convite, infelizmente, não deu certo. Outro detalhe, a gente necessita de ter a missão do Lester, o problema Bogdan, lado complexo, para a gente estar bugando. É a única forma que tem de fazer esse glitch, tá galera? Dessa forma que eu estou mostrando aqui, fazendo o Terrorbyte na sessão, ok? Então, vamos lá para fora, porque tem um outro detalhe. Sugiro a vocês que peguem um veículo, tá galera? Que comece com a letra T, exatamente. Para que na hora da gente for selecionar o Terrorbyte, Fica muito mais fácil achá-lo, tá bom? Então, eu tenho aqui um Tesseract, vou solicitá-lo ao mecânico, tá? Vou aguardar chegar aqui na sessão, já chegou, tá? Abro o telefone, venho no serviço do Bogdan e clico para entrar, tá? Chegando no complexo, vou mostrar que o veículo veio com a gente, tá galera? É, exatamente. Olha só, ok? Agora é a hora onde tudo vai acontecer. Galera, o método muitos já conhecem, é o mesmo esquema que a gente fazia antes para bugar, para fazer o Car2Car lá na Arena War, ok? Vamos ligar para o Gerald, para o Simeon ou para o Martin. Eu sugiro aí o Gerald ou o Simeon, tá? Principalmente porque os serviços do Simeon está dando duplo XP, né? Duplo RP, tá? Vou aguardar chegar aqui. Chegou aqui, ó, o serviço do Simeon, né? Vou deixar aberto no serviço, vou virar com o personagem lá para frente, para a tela, ok? Vou apertar o Option lá no fundo, vou clicar no convite, no serviço, meio segundo depois eu solto o Option. Tem que ser rápido. Como que eu vou saber se deu certo? Galera, é simples, a gente tem que ouvir primeiro o barulho do telefone abrindo junto com o mapa. E posteriormente vai vir um outro cliquezinho, tá? Olha só, vou tentar de novo aqui, ó, vamos lá. Não sei se deu para vocês ouvirem, mas vem um segundo clique. Este segundo clique não pode vir, é porque não bugou. Vamos lá, ó, agora. Agora para mim deu certo porque não deu o segundo clique. Então eu venho em GTA Online, serviços, jogar serviços criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Assim que eu confirmar, setinha da direita sem parar, ó. Confirmo, setinha da direita, setinha da direita. E é isso que tem que acontecer. Temos que bugar o problema Bogdan com o Simeon e não com o Lester, tá? Para quem não sabe muito a manha, pode ter um pouco de dificuldade, mas vai tentando que dá certo. Agora a gente vem aqui em confirmar definições. Aqui embaixo, tá? Vou vir aqui ao Carlos Eduardo. Obrigado, Carlos Eduardo, pela presença aí, pela inscrição no canal. Vamos vir aqui, galera, convidar jogadores. Não é todos da sessão, é o amigo que está na sessão. Só ele vai entrar no lobby com a gente aqui, ok? Assim que ele entrar, eu vou fechar o lobby. Olha lá. Espero ele entrar. Ok? Fecho o lobby e clico para jogar. Agora aqui, galera, é hora que a gente escolhe os veículos. São poucos segundos para estar fazendo isso. Então tem que ser rápido. Olha só. T-Zeract é o carro, Trunster. Eu tenho dois Terrorbyte, tá, galera? No meu caso é o primeiro. E vou colocar para jogar. Mas no caso, tá, galera? Para vocês, talvez não vá aparecer para jogar. Não coloque para jogar, porque o reloginho lá embaixo vai terminar de preencher o lobby sozinho. Mas para mim aqui bugou, por isso que eu coloquei para jogar. Se não apareceu o reloginho, então saia dessa parte aqui do serviço, tá, do Bogda e refaça essa parte. Percebam-se, tá, galera? Na hora que a gente for jogado para dentro do Cosatica do problema Bogda, o amigo automaticamente também vai ficar bugado. Olha só. Olha lá. A hora, o momento que eu caio dentro do Cosatica junto com o Terrorbyte, o amigo também, tá? Veja só a bugada que veio o Terrorbyte com ele. Ele vai abrir o telefone e vai quitar do serviço para dar que a missão foi fracassada, ok? Aguardamos aqui essa parte. Vai dar a cutscene. A gente não faz nada. E nessa segunda, a gente pode cancelar com bolinha OB e confirme. Poucos segundos depois, a gente vai restaurar no Monte Chiliade. Chiliade? Chiliade, né? E lembrando que a gente está em uma sessão pública, tá? E vou mostrar que o nosso Terrorbyte já aparece lá no pé do Monte Chiliade. Olha aqui. Ok? Agora, a gente tem que ir até a boate. Fica difícil descer o Monte Chiliade andando aqui, né, galera? Então, a gente vai fazer um teleporte de missão. Pode fazer tanto o teleporte de desconectar o controle, né? Por 30 segundos. Ou então, seguindo qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Então, eu tenho um Job Link bem na porta da minha boate. Se não tiver, pode ser qualquer Job, tá, galera? Qualquer missão que esteja próximo aqui, ó. Vou entrar, tá? E vou procurar qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Isso aí é opcional. Quem quiser fazer do método de desconectar o controle, tá de boa. Ok? Confirmo o primeiro, cancela o segundo. E já estou aqui. Mas, percebam-se que o Terrorbyte não veio comigo. Olha só. Ele está lá ainda. Ou então, vocês podem abrir o menu de interação e chamar veículo pessoal que ele virá. Ou então, entre no Job. É só aqui, ó. Coloque setinha da direita. Entra no Job. Chegou no Lobby. A gente sai do serviço. E, consequentemente, o Terrorbyte já estará do nosso lado. Ok? Agora, galera, já que estamos numa sessão pública, Vamos deixar aqui, ó, em última localização. Antes de tudo, tá, galera? Vamos entrar no nosso Terrorbyte. E é hora de armazená-lo dentro da nossa boate B2. Ok? Por isso que tem que estar cheia para estar dando a mensagem de substituição aqui, ó. B2. Substituir, né? E aqui é a hora onde vocês vão substituir em cima de qualquer veículo que vocês queiram que passe a tunagem para o Terrorbyte. Eu vou colocar em cima desse talhe RSX. Esse vermelhinho com roda F1. Esse red. Ok? Fosco red com roda F1. E veja que o Terrorbyte agora está na B2. Vou dar um pulo aqui na garagem da boate para vocês verem que está tudo bugado. O veículo está ali, né? O RSX está ali. Agora, galera, olha só. Vamos lá para fora. Para que a gente fique tranquilo aqui na sessão, pois estamos numa sessão pública. Última localização. Faça qualquer mudança no traje para dar o save no canto inferior direito ali. E vamos criar nada mais, nada menos do que uma sessão de convite. Pois aí a gente pode concluir o glitch sem maiores problemas, sem ninguém que está nos perturbando. Ok? Então, chegou aqui no criador. Cria uma sessão. E está tudo ok. Agora, galera, chegando na sessão de convite. Ok? É simples, tá? A gente vai abrir o menu de interação. Vamos vir aqui em propriedades móveis. Aqui embaixo. Terrorbyte. E solicite o seu Terrorbyte. Tá bom? Ele vai aparecer um pouco distante. Então, eu pego um carro de NPC e vamos até o local. Chegando aqui. Bam! Tá aí, galera. O Terrorbyte já pegou todo o mod daquele Tali RSX que eu escolhi para passar. Ok? Bom, agora para estar salvando, a gente necessita da ajuda daquele mesmo amigo que iniciou o glitch com a gente. Então, convide para a sessão novamente este amigo, pois o que temos que fazer para estar salvando é passar este Terrorbyte para o amigo. E depois o amigo tem que passar este Terrorbyte novamente para a gente. Só assim a gente consegue salvar o nosso Terrorbyte. Ah, caverna é um trampo para fazer isso. É, galera. Mas vamos se divertir, tá? Não está tendo tantas opções assim, tá? E é mais uma aí, já que está o glitch funcionando de fazer aeronaves móveis. Vou dar um corte, não vou mostrar o glitch inteiro, né? Do amigo pegando o meu Terrorbyte, mas só vou mostrar o momento aqui que ele vai pegar o meu Terrorbyte para estar salvando e logo depois ele vai passar para mim. Olha só. Aqui é o momento onde ele vai pegar o Terrorbyte. Olha lá. Ok? Já pegou, né? Já está salvo. E agora é a minha vez. Tenho que bugar no GC2F e tudo mais, né? Para estar fazendo a mesma coisa. Ok? Então já está tudo certo aqui, tá? Eu vou me afastar. Faço todo o processo, né? Porque agora é hora de eu estar pegando de volta o Terrorbyte para ficar salvo comigo. Ok? Entro dentro dele e... BAM! Pronto. Já está salvo. Tá, galera? Tudo zero a zero, tá? E agora é muito importante isso, galera. Lembre-se que você e seu amigo estão bugados, tá? Então, os dois amigos têm que desbugar, tá? Os dois, você e o amigo que está te ajudando. Por quê? Porque para a terceira e última parte do glitch, vamos precisar estar desbugados. Então, venham até a boate, os dois. Cheguem na bolinha aqui, tá? E cancelem. Mas eu vou entrar só para mostrar que ainda continua bugado a vaga do Terrorbyte. Por que tem que desbugar, tá? Por que tem que desbugar? Porque agora a gente vai voltar lá para o complexo, galera. Exatamente, tá? A gente vai voltar para o complexo, pois temos que recuperar o veículo que está bugado ali naquela vaga. Então, voltamos para o complexo. Entre no problema Bogda. Não precisa bugar nem nada. Entre na missão normalmente. Convide o amigo, tá? Por isso que os dois têm que estar desbugados. Porque senão não consegue entrar na missão, ok? Confirme para jogar. Não precisa bugar aqui, né? Fazer aquele processo todo. Aqui é só colocar para jogar mesmo. E assim que der a opção de escolher os veículos, tá? Tem que ser rápido também. Vocês têm que saber qual é o veículo que você utilizou para estar fazendo o glitch. No meu caso, foi o Itali, sendo que eu só tenho um para ficar bem mais fácil de achá-lo aqui. Itali RSX, ok? Coloque para jogar. E assim que a gente sair do complexo, né? Aqui na missão. O nosso veículo que a gente utilizou vai estar na sessão, tá galera? E é a forma da gente estar recuperando o veículo, tá bom? Olha ele aí. Show! Agora é só sair do serviço. Abre o telefone. X, quadrado e X, tá? Para estar quitando. Assim que a gente retornar, obviamente que o veículo, tá galera? Estará aqui do nosso lado. E pronto para a gente estar completando o glitch, tá? Vamos até a boate novamente. Vou dar um corte, porque o vídeo já está muito longo, mas é um tutorial completasso para quem não sabia e atualizado para vocês. Chegando na boate, a gente vai armazená-lo na B2. É, tem que dar a substituição, né galera? Ou seja, esse veículo estava na vaga do Terrorbyte. E agora a gente vai mandar o original para lá novamente. Olha só, vou colocar em cima do Terrorbyte original. Eu sugiro que façam isso, né? Para não estar dando nenhum problema, né? E aí o original vai voltar para a vaga original. É, obviamente. Tá bom? Olha só. Recuperamos já o nosso veículo. Opa! Cauã Santos, seja bem-vindo ao canal. Galera, vamos entrar em qualquer veículo que esteja aqui na B2. Tem que ser na B2, tá? Saímos aqui fora. Vamos solicitar o Centro de Operações Móvel. Porque temos que colocar o Terrorbyte Moded aqui dentro da boate. Pois a gente não fez isso ainda, ok? Por isso que tem que ser um carro da B2, ok? É só substituir. Pronto, o Terrorbyte já foi para a boate. E agora é só alegria. Volte para o veículo. E vamos voltar novamente para a boate. Insano. Continua funcionando 100%. Tá, galera? É muito top. É demorado? É, mas é divertido. É bacana de estar se fazendo isso aqui. Ok? Pode fazer quantos Terrorbytes vocês quiserem. Olha lá, galera. O original já está na vaga original. Obviamente. Agora, B2 entrando aqui. O nosso Terrorbyte Moded, que a gente acabara de fazer. Está pulando como uma pipoca. Então eu vou colocá-lo na vaga 6. Que aí ele para de pular. Ok? E é só entrar dentro dele e fazer qualquer mudança que não tire o mod, obviamente. Sugiro blindagens, freios, né? Design de rodas. Vou fazer mesmo aqui na blindagem, tá galera? Olha só. Saia do veículo. E vamos lá na vaga do Terrorbyte. Ok? Está aí o tutorialzinho completo, atualizado para quem quiser fazer vários Terrorbytes. Tá, galera? Insano e continua funcionando. Então se inscrevam, tá? Ative o sininho das notificações. E a única coisa que eu peço é o like. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. É a única coisa que eu peço. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E aí